Recentemente, tivemos um ato de vandalismo com o patrimônio público em uma academia ao ar livre no Jardim Maristela. E agora, além de impedir que os moradores continuem fazendo os usos dos aparelhos, gera custos para o conserto. Quem traz os detalhes é a repórter Daiana Oliveira. Não é a primeira vez que esta academia pública de saúde localizada no Jardim Maristela sofre com atos de vandalismo. Recentemente, até mesmo um dos aparelhos foi retirado após ser deteriorado. Com isto, dificulta a população que gosta de fazer a sua prática esportiva nesta academia de se exercitar. A coordenação aqui da academia de saúde já pediu até mesmo um maior policiamento na área. É uma situação bem constrangedora e triste para a população mesmo, porque os aparelhos, as coisas que estão aqui, é da população, né? É para o bem e consumo da população. E ver eles destruindo os aparelhos e não ter essa noção que eles estão fazendo algo ruim, é para eles, ninguém mais do que para eles mesmo, né? Alguns aparelhos já retirados ficaram completamente destruídos e outros apresentam risco aos usuários. Tivemos que retirar um aparelho que eles quebraram a parte da solda toda, né? Que é o que estava ali. Tem outro que está bamba, que a gente está preocupado também. E a nossa preocupação é até mesmo em machucar alguma criança ou um adulto que vá fazer atividade e por conta, assim, de machucar por esses aparelhos estarem sendo estragados, né? A substituição dos aparelhos já foi solicitada e as ações de monitoramento da Polícia Militar já foram intensificadas a fim de coibir novos atos criminosos desse tipo para que a população possa seguir com a prática de exercícios físicos. Já solicitamos, já pedimos, né? Pedimos até o apoio da polícia para estar acompanhando, estar passando, fazendo ronda mais de perto, né? Porque, igual eu falei, nossa preocupação também é de alguém se ferir. E não queremos isso, porque a atividade física é bem-estar, é alegria, né? É melhorar a qualidade de vida. A gente vê no fim da tarde, no começo da manhã, quantas pessoas da população mesmo que não estão no projeto nem nada, mas vêm fazer uma caminhada, vêm fazer atividade física e isso é bacana, é esse o objetivo mesmo, né? Dos aparelhos, mas a nossa preocupação é que num momento desse de bem-estar e qualidade de vida, alguém possa sair ferido, né? E a Prefeitura vai entregar mais cinco praças no decorrer ainda deste ano, praças poliesportivas em cinco bairros aqui de Três Lagos. E aí fica o ponto de interrogação, né? Porque a Prefeitura faz, não é que ele defende, não, mas a Prefeitura faz a benfeitoria para que a população do entorno possa aproveitar e aí vêm os vândalos e destroem tudo. É custo. E sabe pra quem vai esse custo? Ah, adivinha? Aham, pra você mesmo. Então, vamos zelar e cuidar do patrimônio.